Como deve ser morar em um dos lugares com os piores indicadores de infraestrutura do Brasil, hein? Na comunidade Sol Nascente, em Ceilândia, no Distrito Federal, a falta de saneamento básico, de iluminação pública e o aumento da violência assustam os moradores. Para dar mais oportunidades a jovens e crianças dessa comunidade, uma moradora local criou a Casa de Marieta. Ela oferece oficinas de artes, leitura, esportes e música. A receita de sucesso desse projeto é simples. Muito amor e a esperança de um mundo melhor. Os caçadores de bons exemplos foram até lá e mostram tudo pra gente. Quando você se coloca na dor, se coloca no lugar do outro, você acha mil possibilidades de ajudar o outro. Até que enfim! Nós estamos na maior favela da América Latina, que é o Sol Nascente, projeto social Casa de Marieta. Eu nasci no Piauí, me criei no Ceará. Eu vim tentar a vida aqui porque eu tinha um sonho de colocar meus filhos pra estudar, porque eu não tive essa oportunidade. Sempre eu morei, meus pais moravam na roça, longe das escolas. Quando chegamos aqui em Brasília, me deparei com uma outra realidade. Não tinha condição de pagar aluguel. Matriculei os meus filhos na escola, mesmo assim longe. E no caminho eu ficava sempre juntando jornal, revista, pra ensinar o dever de casa dos meus filhos na nossa área, que é o nosso barraco onde a gente morava. Então, enquanto eu estava ensinando os meus filhos, os filhos das vizinhas chegavam pedindo ajuda também. Um lápis, uma borracha. E nós cuidávamos dos nossos três meninos, com mais 65 dos meninos das vizinhas. Aí um dos meus filhos falou assim, minha mãe coloca uma placa na parede, falando assim, aceitamos ajuda. Esse é o projeto social Casa de Marieta. E por isso que surgiu o nome, Projeto Social Casa de Marieta. Nós temos uma demanda, que é uma demanda muito importante, é de manter, ao longo de quase 10 anos, o transporte escolar para todas as crianças que chegam aqui no setor, no nosso trecho. Então, o projeto social Casa de Marieta se tornou uma referência no sentido de acolhimento. Temos as outras demandas, que é do acolhimento do cotidiano. Então, estamos com a capoeira, reforça escolar, a escolinha de futebol e essas oficinas com as mães também, de fazer puff, reciclada, aos sábados. Aí transformamos o lixo no luxo e gera renda. É muito bom trabalhar assim. Um jovem, né, estava indo para o submundo do crime, aí foi comercializar, vender drogas. E nós começamos a trabalhar essa família aqui dentro. Fizemos terapia com a mãe, com o pai e com as crianças. E essa família nós acompanhamos já há muitos anos aqui dentro. Hoje ele é o exemplo, ele toca violão super bem, aprendeu aqui dentro. E o jiu-jitsu também, ele criou o amor pelo esporte. E mudou na forma de você não julgar e não ter preconceito. O preconceito, ele atrasa muito a vida do ser humano. O amor supera todas as barreiras. E eu tenho superado através do amor e da dedicação e da perseverança. Nunca desisti. Marieta, que lindo esse projeto, hein? O seu amor pela comunidade Sol Nascente é inspirador, viu? Como você disse, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue ver o outro e assim ajudar. O nome disso é empatia, viu?